bom dia limoeira do norte bom dia gente estou aqui meus amigos fazendo uma turnê aqui pela chapada do apodi me encontra aqui na cabeça preta pra quem não conhece cabeça preta fica aqui há cinco quilômetros da sede do município de limoeira do norte os queridos eu quero mostrar pra vocês é um local aqui exuberante aqui é local esse local aqui fica próximo a sítio cabeça preta esse local aqui meus amigos eles quando chove é forma se uma bela caixoeira aqui é nesse essas nessa encosta aqui da serra vocês podem ver aqui ó pedras e quando acho a pluviosidade das chuvas essas pedras aqui elas se tornam uma bela caixoeira o escoamento das águas superficiais e aqui nós podemos ver alguns serrotes ali naqueles serrotes existe umas trilhas chamadas trilha dos das furnas furnas furna dos negros nós vamos também conhecer e aqui é uma panorâmica exuberante do vale né aqui do rio 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 que xeré lá no fundo nós podemos avistar a cidade de limoeira do norte e tem aproximadamente 56 mil habitantes e aqui a vegetação se encontra muito bonita aqui toda verde estamos aqui marchando para o final do período invernoso e para mostrar para vocês essa exuberância aqui na chapada da podia então aqui é mais um local né que os amigos os amantes da natureza os turistas ecoturistas podem apreciar podem conhecer vou mostrar mais alguns detalhes ali embaixo que nós temos algumas trilhas temos trilhas aqui para todos os outros espaços da chapada da podia aqui tem uma espécie de degraus aqui tem uma espécie de degraus você pode ter acesso aqui ó e aqui você vai marchando para visualizar aqui as encostas da chapada da podia opa acabei escorregando aqui mas tranquilo viu tranquilo então meus amigos vocês quiserem conhecer aqui as nossas belezas naturais aqui é um dos locais bonitos né para fazer meditação esparecer um pouco então você pode ver aqui paredes dá para fazer estudo geológico estudo do solo né aqui nós temos várias camadas de solo aqui ó dá para explorar aqui ó dá para explorar aqui ó camadas de solo na região da chapada da podia ó fazer estudos geológicos Além de conhecer aqui a vegetação natural Além de Conhecer aqui as Fauna, flora Diversidade, biodiversidade Aqui da região E a cachoeira ela fica bem aqui Você pode ver que ainda está Ainda está Descendo ainda A água, né? Um pequeno filete de água Local Lindíssimo! Bora, Gesso! Olha aqui pessoal Descendo a água ainda, né? Com dois, três dias que não chove Mas A cachoeira ainda está fluindo, né? As águas ainda estão fluindo um pouco aí Olha aqui Um ótimo local Para se refugiar Um ótimo local para Se conhecer aqui em um Evo Norte Muitos Muitos não se atentam Muitos desconhecem esse local Muitos Não tem curiosidade para conhecer Mas é porque Realmente não conhecem, né? Desconhece Aqui toda Encosta Olha aí pessoal Conhece a encosta aqui da Chapada da Podia Então é interessante Vamos passar por Imoeiro Fazer uma visita aqui na Chapada da Podia Conhecer aqui, ó Temos aqui alguns Um mais, ó Largatazinho Alguns escritos modernos, né? Não são Não é nada rupestre São pichações De transeuntes que passam por aqui E aqui está o ponto local O ponto ideal Para se Tomar um banho, ó Ainda está fluindo Filetes de água E aí quando chove Essa cachoeira aumenta Substancialmente E aqui vai formando um pequeno Pequeno riacho Um pequeno rio, ó Olha aí embaixo Formando aqui uma fonte, ó Uma queda d'água aqui Tá vendo? É isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Isso aqui é mais um local De... Pode servir de ponto turístico Aqui para a região Você vê que a... Olha esse tal freático, né? Ainda está... Ainda está fluindo água Das últimas chuvas Quando chove Essa... Essa cachoeira aumenta Vai formando um rio aqui, ó Então Vou encerrando por aqui, meus amigos Nesta manhã de sábado Peço a vocês que... Inscreva-se no canal Compartilhe Acione o sininho Para que... Vocês possam receber mais... Novidades Né? E compartilha com os grupos aí Compartilha com os amigos Para vocês conhecerem aqui As belezas naturais Do Vale Jaguari Um forte abraço, meus irmãos E até a próxima